Estamos aqui no estúdio, o Alex tá atuando, estamos com uma expectativa muito grande, Gabriel é muito mais, então a gente vai dar uma filmada lá, filma lá Monsanto, filma lá! A concentração total, muito burro, isso, muito bem! Desenho do nosso amigo Boris, Daqui a pouco a gente filmar mais!